Até amanhã. Tchau, tchau. E olha gente, no mundo de hoje as informações ocorrem, correm muito rápido, né? Mas até que ponto essa informação, ela é verdadeira ou fake news? A Acaerte lançou uma campanha, não pague o pato, confia em quem apura o fato. O objetivo é justamente orientar as pessoas contra as fake news. Olha só. Atenção, as pontes da ilha de Santa Catarina devem ficar cobertas de neve pela primeira vez na história. Uma onda de frio intenso somada a outros fatores vai fazer nevar na capital nos próximos dias. Uma completa fantasia. Mentira total, né? A história, obviamente, não é verdadeira, mas o vídeo que você acabou de assistir também não é. Após uma edição no computador, algo relativamente simples e rápido, foi possível alterar tudo. Olha só a versão original. O trânsito sobre as pontes que ligam o continente à ilha de Santa Catarina costuma ser bem intenso. Por isso, mesmo que o cenário seja bonito, evite distrações ao passar pelo local. Uma diferença e tanto. Então, cuidado com as fake news. Pode ser uma paródia, pode ser um boato, pode ser um rumor, pode ser uma informação fora de contexto, pode ser uma informação fabricada, pode ser uma informação confusa. Então, tudo isso faz com que as pessoas possam se desorientar. Elas ficam desligadas da realidade de como as coisas aconteceram. É um problema que vem crescendo, especialmente nas plataformas digitais, que não oferecem uma curadoria da informação. Há exemplos do que acontece, por exemplo, no rádio e na televisão, onde a informação que é levada ao ar, ela foi checada, apurada, confirmada, confrontada com fatos e versões. A informação que está nas redes sociais, muitas vezes, não passou por todo esse processo de checagem da informação. Então, ela é realmente um problema, porque ela causa a desinformação. E a desinformação, ela é perigosa. Por isso, a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a CAERTE, está na terceira fase de uma campanha para combater as notícias falsas. Ei, você viu o vídeo do astronauta falando que a Terra tem o formato de uma rosquinha? O que foi? Cara, aonde você viu isso? No Zap News, né? A gente alerta a população para o tema. O tema acaba pautando conversas, não só reportagens, mas conversas do dia a dia, conversas de elevador, conversas na mesa de jantar. E a gente também se preocupa em educar. Então, oferecer ao cidadão instrumentos para que ele possa identificar uma notícia falsa, tentar questionar se aquela informação é verdadeira ou não. E a gente sempre recomenda que, na dúvida, busque veículos profissionais de informação. Até porque parte considerável dos brasileiros tem se informado apenas por meio das redes sociais. Não é o melhor lugar. Não é o melhor lugar por quê? Porque as redes sociais não têm o compromisso de verificar a informação. O jornalismo profissional tem, né? Então, muitas vezes, o jornalismo profissional chega depois das redes sociais. As pessoas precisaram ser atentas a isso, porque ninguém está livre de receber fake news e de repassar fake news. Acabamos de mostrar como hoje é fácil fazer manipulações quase perfeitas, porque ao olhar com calma e prestar atenção nos detalhes, dá para notar diferenças. Na dúvida, portanto, analise bem e sempre busque informações em portais de confiança. E aí E aí